Chegando, meus irmãos, em Êxodo 19, nós vamos ver que o povo de Israel, eles chegam ao Monte Sinai. E chegando ao Monte Sinai, o Senhor Deus vai lhes dar agora alguns princípios que são muito poderosos. Princípios de santificação. Muitas vezes nós achamos que intimidade com Deus, ela pode acontecer de qualquer maneira, mas isso não é verdade. E o princípio mais poderoso, pelo menos na minha percepção de Êxodo 19, é que intimidade exige santificação. Se você deseja ser íntimo de Deus, se você deseja ser íntima de Deus, você precisa desenvolver uma vida de santificação e honra. E aqui nós vamos ver como o Senhor Deus vai fazer isso com o seu povo. Lembrando que se você estiver chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho para ativar e receber todas as notificações. Daí toda vez que eu postar algo novo, você vai ser avisado. E você pode se tornar também um membro e ter acesso a conteúdo exclusivo. Como por exemplo, a gravação dessa live vai ficar disponível apenas para os membros. Mas não se preocupe, se você não é membro, você vai poder assistir aos episódios dessas lives de forma dividida a partir do dia 4 de janeiro. Tá bom? Vamos lá, continuar? Aqui em Êxodo 19, a partir do versículo 1, nós vemos o seguinte. No dia em que se completaram três meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refdim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo. Porque ele, para mim, representa um lugar de recomeço. Três meses depois que os israelitas tinham saído do Egito, já haviam provado a bondade de Deus, eles já estavam provando a provisão do Senhor Deus, o cuidado do Senhor Deus. E agora, eles vão recomeçar. Deus vai lhes dar uma nova identidade. Veja no versículo 3 o que ele diz. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo, Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas serão as palavras que você dirá aos israelitas. Então, o Senhor Deus se revela aos israelitas e no Sinai ele para, porque aqui ele quer recomeçar. E nesse primeiro discurso de recomeço, o Senhor Deus revela a sua intenção. Eu quero que vocês sejam para mim um povo separado, um povo exclusivo. Eu e você, como filhos e filhas, não podemos viver como vivem aqueles que não conhecem a Deus. Quando na conversão, quando nós nascemos de novo, quando nós descemos as águas batismais, quando nós recebemos o batismo, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ali é o nosso bom de Sinai. Ali é o nosso lugar de recomeço. Nós vamos ver aqui que o Senhor Deus vai dar vestes novas ao povo. Que o Senhor Deus vai santificar o povo. Que tudo o que lembra o povo de uma vida de escravidão vai começar a ser retirado agora de suas vidas. Não é possível que eu e você nasçamos de novo e continuemos com o mesmo comportamento. Não é possível que eu e você nasçamos de novo e continuamos com a mesma mentalidade. Não é possível que eu e você nasçamos de novo e continuemos com os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Porque agora nós não somos mais escravos. Nós somos livres. E o Senhor Deus nos mostra isso aqui em Êxodo 19. Novo recomeço. Novo lugar. Uma nova nação. Um novo povo. Novos relacionamentos. Se isso é verdade na minha e na sua vida, a santificação, ela deve ser evidente. Ela deve acontecer. Vejam o que diz o versículo 10 e 11. E o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia. Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. A santificação, ela remove a identidade de escravo. Eu estava conversando com um irmão muito querido, um irmão em Cristo, e ele me falando que conheceu agora a história de Rodolfo Abrantes e viu que ele estava em uma entrevista e o entrevistador lhe perguntou, Rodolfo, por que é que você, depois que converteu a Jesus, você saiu dos Raimundos? Porque você não continuou convertido a Cristo e permaneceu dos Raimundos? E a resposta de Rodolfo é que ele disse o seguinte, é porque a minha canção, ela é o resultado do meu estilo de vida. Eu não posso mais ter uma vida transformada e continuar cantando como eu cantava nos Raimundos. Porque a minha letra, a minha canção, ela é o fruto do que eu vivo. Eu não posso estar em Cristo e continuar cantando do mesmo jeito. Eu estou em Cristo, então agora a minha canção mudou, a minha canção é diferente. Exatamente isso, meus irmãos, que significa santificação. Nascido de novo, se comporta de forma diferente. O que o Senhor Deus estava dando ao seu povo aqui, era removendo, o que ele estava fazendo aqui, era removendo a identidade de escravo. O Senhor Deus quer remover da sua vida e da minha vida a identidade de escravo. Por exemplo, eu, longe de Cristo, era escravo das emoções, era deprimido. Era alguém que me sentia muito sozinho, me sentia muito abandonado. Não me sentia amado. As minhas emoções eram completamente perturbadas. Mas quando o Senhor Deus entrou em minha vida, o Senhor Jesus me tornou seu. Ele removeu a identidade de escravo e me chamou de filho. E isso se tornou uma marca na minha vida. No versículo 16, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. Quando os israelitas viram o Senhor Deus se manifestando, eles ficaram com medo. Ficaram com medo do fogo, do raio, do trovão, do barulho. Eles tiveram medo. Tipo, como assim Deus é assim? E perceba que eles tiveram medo da revelação da glória de Deus. Mas Moisés estava acostumado com ela. Moisés sabia lidar com ela. Para Moisés aquilo não era um sinônimo de medo, de pavor, mas de intimidade. É interessante pensar que Moisés aqui representa o sacerdote, o intercessor. E o Senhor Jesus é esse intercessor. O escritor aos hebreus diz que o Senhor Jesus abriu diante de nós um novo e vivo caminho. Os israelitas aqui estavam vivendo num monte, num monte que fumega, num monte palpável. Mas o Senhor Jesus nos chamou para uma aliança ainda superior. Você não precisa ter medo ao aproximar-se do Senhor Deus. Eu não preciso mais ter medo. Eu lembro que quando converti, eu tinha, assim como muitos novos convertidos, um sentimento de indignidade muito grande. Você fica se sentindo muitas vezes um lixo. Ah, eu não mereço estar aqui. Eu não devia estar aqui. Como é que é possível que Deus me ame? É sempre que você vai conhecendo a Deus esse sentimento de indignidade, é de que você não merece, que você não pode estar ali, vai corroendo, você vai enchendo seu coração. A verdade é que nós nunca vamos merecer, por mais que você amadureça, por mais que você se torne frutífero, por mais que o Senhor santifique sua vida, mas você vai se sentir indigno. Mas com o tempo você vai perceber que não é porque você merece, não é porque você é bom ou boa, ou é porque você fez algo ou faz algo, mas é por causa do sangue precioso do Senhor Jesus. E nós vemos que aqui essa história começa a ser contada. Os israelitas tiveram medo, porque Moisés era um sacerdote, um intercessor, mas era um sacerdote, um intercessor humano. Como eu e você não precisamos mais temer dessa forma? O versículo 23 a 25 diz assim, Moisés disse ao Senhor, O povo não pode subir ao Monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. Então Moisés desceu e avisou a todo o povo. É verdade. Havia um limite em que o povo só podia ir até determinado lugar. Eles não podiam seguir em frente. O caminho não estava completamente aberto. Eles não podiam seguir nesse caminho de intimidade. Eles não podiam se entregar muito, porque haviam limitações que o próprio Deus havia feito. O próprio Deus havia estabelecido limites e o povo não podia passar esses limites. Mas hoje eu e você temos acesso com confiança à presença do Senhor Deus. E isso faz muita diferença. As dificuldades da minha vida, da sua vida, os problemas quaisquer que sejam as áreas, as limitações quaisquer que sejam as áreas, nós podemos nos achegar a ele com confiança e apresentar todas elas. Muitas vezes eu fico vendo muitos ministros ou muitos ensinos limitando o nosso relacionamento com o Senhor Deus em nossa aproximação com ele. Mas nós podemos nos aproximar com confiança do Senhor e conversar com ele sobre qualquer coisa, porque todas as limitações que nós vemos aqui em Êxodo 19, elas foram retiradas. E em Cristo Jesus, eu e você podemos nos aproximar com confiança. Amém? Amém.